O que você está fazendo? Uma esfirrinha, a gente comeu à noite. Ficou esse tempinho, né, Regi? Feito no fogãozinho a lenha. Muito bem. Muito bom. A gente não tem habilidade. Daqui a pouco a gente vai ver o resultado. Muito bem. O resultado disso, né, Regi? Nosso locutor oficial. Vem aqui, Regi. Vem dar uma alô para o pessoal do rodeio. Já aquecido. Vamos dar uma olhadinha agora nas esfirras. Para ver como que está, como que está ficando. As esfirras aí. Fechamos o forno aqui. Para a gente continuar. Tchau. 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 Eu tive um amor, um amor tão bonito daqueles que matam com fabor de saudade. Meu ex-amor Tem coisa que a gente não merece Mas você não merece Tanta dor Foi rico de amor Mas hoje estou sozinho Foi rico de amor Mas hoje estou tão só Olha aqui, preste atenção Essa nossa canção Olha aqui, preste atenção Tanta dor 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 Legenda Adriana Zanotto